Vem da Alegría, vem da Bahia É Maria, Maria, é Maria, Maria, pode dizer É Maria, Maria, é Maria, Maria, seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria, Maria, seu olhar presa, mansa, pureza Do Brasil, da Bahia, Maria, é baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores É Maria, Maria, é Maria, vamos ver É Maria, é Maria É Maria, é Maria Seu vestido rendado, florindo Vem correndo, sorrindo, saudar Meu senhor do bom fim, que alegria Sua filha é Maria, Maria Seu olho é brisa, mansa, pureza Do Brasil, da Bahia, Maria É baiana enfeitada de flores Meu batuque de sorte, senhores Chega, chega, chega no pedaço Vamos chegando Beleza, beleza Agora Vem da alegria Vem da alegria Na Bahia, na Bahia É Maria, Maria É Maria, Maria Diz, diz, diz no pedaço É Maria, Maria É Maria, Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí, violino, violino, violino agora Violino, violino, violino É Maria, Maria Assim, no clima, no clima, meu filho É Maria, Maria É Maria, Maria Vamos nós Agora, pra valer, pra valer agora Agora, pra valer É Maria, Maria É Maria, Maria É Maria, Maria É Maria, Maria Olha aí É Maria, Maria Eu chorei Quando saí lá de casa Entrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, lutei Eu lutei Todo mundo Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Entrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, lutei Desenganos Foram pra mais de mil Indiferenças Só Deus sabe quem viu Mas valeu a pena Eu sofrer e lutar Levanto a bandeira do samba Peço a Deus pra me ajudar Ah, eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Entrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei Que pra chegar onde estou Eu confesso, lutei Eu lutei Diz, 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 diz Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Entrentei o mundo, eu chorei Ah, só eu sei E pra chegar onde estou E pra chegar onde estou Eu confesso, lutei Eu lutei Desenganos Diz, 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 diz Ah, eu chorei Ah, eu chorei Ah, eu chorei Quando saí lá de casa Entrentei o mundo, eu chorei Ah, eu chorei É, tanta coisa muda Diz, 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 diz O mais valente dos homens Chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens Chora Diz que faz e acontece Que não tem medo de nada Levanta a voz, fala alto Maltrata a mulher amada Quando ela cisma e vai embora A montanha se desmancha E o mais valente dos homens Chora como criança É, acaba a valentia de um homem Quando a mulher que ele ama Vai embora É, tanta coisa muda nessa hora Que o mais valente dos homens Chora Que o mais valente dos homens Chora Que o mais valente dos homens Chora Que o mais valente dos homens Legenda por Sônia Ruberti